O Galpão está completando 32 anos. Os mineiros acabam de resgatar a memória da companhia e de uma só vez lançaram DVDs, livros, CD e um documentário sobre a trupe que espalhou a alegria do teatro popular pelo Brasil e pelo exterior. São os gigantes! Os gigantes! Um teatro calcado no coletivo, no grupo, um teatro de médio e longo prazo com um projeto de linguagem, desenvolvimento de uma linguagem artística, de pesquisa e de sobrevivência também. O Galpão surgiu em Belo Horizonte em 1982 e é um dos mais antigos do país. O grupo se apresentava em ruas e praças da capital mineira, privilegiando uma linguagem circense e popular. Grupo Galpão pede passagem! Uma característica bem marcante é a música como linguagem. Um determinado momento o grupo percebeu que a música podia ser uma grande aliada dessa linguagem teatral. Aí a gente se dispôs a aprender cada um o seu instrumento, até pra não depender muito de músicos que não gostam muito de ensaiar há muito tempo, como o teatro normalmente faz. E isso foi incorporado na linguagem teatral. Vocês agora estão documentando, aqui com um diário de montagem, todos os espetáculos. Como é que é esse processo criativo aí no dia a dia do grupo? Acho que é muito interessante, assim, porque não existe nenhum mascaramento, assim, né? Aí estão colocadas todas as questões, as dúvidas, os questionamentos, as reflexões, os conflitos, né? Então é um pouco ver o trabalho, quer dizer, pelos bastidores, por dentro, né? Do processo criativo. Em 1992, o grupo lança uma versão do clássico Romeo e Julieta, com direção de Gabriel Villela. A montagem é uma das mais famosas do grupo e chegou a ser apresentada no Shakespeare Globe Theater em Londres. Ele modificou muito a maneira das pessoas no Brasil até verem o teatro de rua, né? Uma adaptação de um clássico, uma história de amor clássica como Romeo e Julieta. E a gente ensaiava na praça e as pessoas, as crianças, os trabalhadores, né? Que quando voltavam da jornada de trabalho assistiam ao ensaio e falavam, opinavam, né? Foi um processo muito bonito, assim. Teve uma carreira também muito bonita, né? A chama verde lá em cima do telhado! Primeira temporada dos gigantes da montanha. Foi impressionante, né? Mais de 40 mil espectadores, né? E a gente olha, inclusive tem no DVD uma imagem lindíssima, né? De tantas pessoas ali na rua. Imaginação! Não vão querer agora se tornar razoáveis? Não se esqueçam de que para nós nada é impossível. Tanto o Romeo e Julieta quanto os gigantes da montanha, em Belo Horizonte, tem um parque ecológico que... Não estou exagerando, hein? Lá é um espaço... É um teatro grego muito amplo e bonito, todo gramado. Nós apenas teve um dia que tinha 12 mil pessoas assistindo. Em silêncio absoluto, compartilhando o ato teatral. O grande barato do teatro de rua, ele ressignifica os espaços. Às vezes aquela esquina que você passa só de ida e volta do trabalho, que normalmente parece um lugar árido e sem significado. Quando você vê uma performance, você vê um teatro, você vê aquilo ressignificado, transforma a vida desse cidadão e transforma esse espaço. E abre o olhar das pessoas para olhar aquilo com um olhar crítico. Esta noite a morrer, não tenho mais pensado a te. A te!